Olha o Bahia de novo, bola trabalhada com o Raio, o autor do goleiro vai fazer, colocou festa, 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 festa. É do Bahia, o passe veio por cima, jogando na dividida, entre Raio e o goleiro Chapecó. Aí ganhou, invadiu, colocou para o gol, para a festa, dois, acerva o esquadrão, Marinho Júnior. A bola estava com a equipe do Grêmio, gerou mel, mel é doce né, gerou o mel, gerou mel, entregou e Gabriel, frango, grano, sei lá, deu leite. Aí meu irmão, ô Raí Nascimento, mande aí Jotinha. Raí Nascimento de pé direito, gol aberto, ele, Alice, o país das maravilhas, o frango, o leite, todo mundo. Faz o segundo gol do Bahia, Raí Nascimento, para a alegria do Zé Neto da Casa Brasileira, para a alegria do Leonardo Martinez. Anote o tempo do segundo gol do Bahia.